Já estamos ao vivo! Diretamente do estúdio do Lava, aqui com vários perrengues. Conseguimos. Os baldes que tomam o Rivotril. É isso aí. Para Psicovisos, senta pau aí, daqui a pouco a gente continua. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Coroi Coroi Muito boa noite Muito boa noite Boa noite Não esqueça Não tem que falar nesse aí Senão não sai pra galera Opa, olha Liminha ali Obrigado É muita proatividade esse garoto Vamos lá, Nanda Greco, hoje você veio Semana passada Me deixou na mão Muito trabalho Sempre assim, tá? Só eu, só eu deixei você Porque agora a gente tem um rapaz aqui que tá ajudando a gente Não lembro, tô nem aí, Nanda Boa noite, pessoas Boa noite Quero dizer aqui que esse bate-papo aqui Esses comentários já tão bombando Grande Paulo Calegari Paulo é o baixista da minha banda Opa Grande Paulão Não, isso eu não sei Gilson Alves Lucas Zeck Diego Lutero A galera tá gostando muito do seu baixo Tô dizendo que o som tá muito bom aqui Ademir É isso aí Tem uma galerinha mais aqui, ó Hugo Santos Priscila Medina Boa noite, Eric Boa noite O som do baixo tá ótimo Ele já foi o baixista do corpo fechado, né? Só podia tá Tá muito bom mesmo Eu ia fazer minha piada Mas deixa quieto Aí ele saiu, se deu bem Não, é Quando ele saiu Ele acho que até Ficou um tempo sem tocar, né, cara? Saiu nada Ah, não Senão não sai Senão não sai Boa noite aí, pessoal Ricardo, Ananda Opa Boa noite Fechado Foi uma aprendizada aí, ó Bastante tempo já com o Eric Eu toquei aí Era o tropeço e o... E o sapão E você Da hora, mano O som... Puta época boa Época boa mesmo Sem comentários Mas e aí agora Com o Psicovisos aí? Também andamento aí Esses caras são monstros aí Ótimos músicos Eu encontrei aí Trabalhando no som autoral E eu conheço o Mickey Vamos dizer assim De estrada já, né? De estrada mesmo Bons tempos aí Vou passar aqui Eles falam Eles acham que as pessoas estão ouvindo Não estão Passar o microfone Parece conversa de elevador Aí, passa aí Boa noite, galera Opa O Psicoviso tá na ativa aí faz o quê? Uns seis anos já, né? A gente iniciou o projeto aí faz uns seis anos E no começo a gente tava elaborando mais uns covers mesmo Começou meio despretensioso a banda Como cover de Hendrix E aí foi tomando uma proporção maior os ensaios, né? Até chegar o Julian mesmo que firmou com a gente Com a banda e tal Que formou o Power Trio mesmo Que precisava, tá ligado? Só pra gente começar rapidinho Se apresentem Porque tem uma galera aqui que não conhece vocês Então eu já vou mudar o nome, Zé Vamos, é Dar onde vem O Gilson Alves O que comem O que comem Então já vamos aí dizendo os nomes Porque aí a gente já... É que é tudo torto, né? Os caras tocaram Se cumprimentar É Beleza? Salve, beleza? Tudo bem E Jaguaré Venha, ensaia Beba Venha curtir E vamos que vamos É isso aí E o Batera, se apresente, por favor Ele apresentou todo mundo, né? Tudo bem? Ah, mas deixa Vamos mudar o espaço aí Tudo bem? Meu nome é Cauã Aprendi a tocar bateria aqui na Psycovideos mesmo Pra tocar com o pessoal A gente tá gravando A gente gravou um EP aí no Lau mesmo Aqui no estúdio O Lau produziu todo o nosso som A gente vai lançar um EP aí daqui uns dias mesmo A gente chegando em casa Essa semana já vai estar no ar um making of Que a gente gravou das gravações do EP aqui no Lau mesmo A gente produziu tudo E a gente vai estar subindo no canal do Psycovideos Oficial Muito bom Já começou aqui com várias novidades Legal, né? Você viu? Já aproveita como é que é o canal Vamos falar agora No final, não é falar de novo É Dá uma frisada Bem lembrado, vamos falar A gente tá com o canal no YouTube, né? Psycovideos oficial lá No Instagram também tá Arroba Psycovideos Escreve como fala mesmo Tem no Spotify, né? A gente lançou um single esses dias aí O clipe também Amoridon, né? A gente tá fazendo a turnê do single aí agora Divulgando o máximo que der o clipe Quem quiser conferir tá no YouTube lá Já tá online lá Ficou muito bom o clipe Você ouviu? Você viu? Vi Legal, valeu A gente mesmo que produziu, fez tudo e tal O Cauã que editou a visão do clipe todo E a gente tá aí, mano Praticamente se autoproduzindo, tá ligado? Bando independente é isso Sendo independente Independente de verdade, né? De verdade, é É uma cena bem sofrida, né? Todo mundo que tá na cena sabe como que é Dificuldade que enfrenta e tal E em breve a gente vai lançar esse EP aí A gente pretende não demorar muito Já tem nome o EP? O EP vai ser Psycovideos mesmo Psycovideos São quatro músicas Homônimo É Tem que ser, né? Tem que ser Mostrar as caras, né? A gente tá começando agora Então Vamos devagarzinho aí E O que mais que dá pra falar? Tamo nas plataformas streaming, né? Spotify também Que tem o single e essa intro Esse começo do show tá no Spotify Que é a intro e essa música Moridon, né? E é isso E essa Grundy a gente tá tocando Inédita agora aí Que é uma das primeiras músicas Da Psycovideos Só que tava na gaveta, né? Aquelas coisas que você tava falando Do corpo fechado também Coisa que a gente vai Vai ficando pra trás Depois a gente lembra Opa, aquilo lá Tem que ter ideia boa Pra aproveitar alguma coisa E o clipe? Tem pergunta simples Ah, tem clipe? Pergunta, pergunta Como é que foi a repercussão? Como é que a galera recebeu o clipe? Cara, eu achei interessante a repercussão Eu praticamente divulguei pra todo o meu Face, né? E assim, eu não tive críticas assim Ao meu ponto de vista, tá ligado? Críticas assim, muito extremistas talvez, tá ligado? A respeito Foi bem recebido, achei, cara Achei legal Olha, lá naquela nossa rodinha lá De LED e tal Falaram que tava bom É, tá bom Fico feliz Aquela galerinha lá Aquela galerinha Ó, seguinte Tem uma pergunta fácil Provocativa do Paulo Calegari Mas vou deixar a Nanda fazer depois Vou mandar mais um som, né? Aproveitar o tempo e ganhar aqui Fazer o registro Demorou Senta pau Joga no chão aí mesmo Foda-se 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 É, tá bom Foda-se 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Era um lugar, né? Era um lugar em Osasco. Saudade daquele lugar. Mas Osasco tá cada vez mais difícil, né, cara? A gente conseguiu organizar eventos, né? Dessa ideia assim, né? De som autoral e tal. O Lau é a resistência, né, cara? Que sobrou daqui do Velho Oeste. E a gente... Eu me adaptei de uma forma boa. Porque, na real, eu já tinha meio que me aposentado depois do Pegada, né? Que eu ainda tive uma outra banda, Deu Jás, também. Que eu estive no passado lá remoto. A gente tinha bastante colê junto, né? De banda. E aí a gente teve essa banda também. Durou uns quatro anos. Aí acabou a banda. Eu comecei a fazer o Hendrix com o Cauã e com o antigo Baixo Estulelo, né? Aí ele saiu, a gente começou a querer fazer mais autoral e foi puxando esse caminho, esse bonde, tá ligado? Por isso que demorou tanto tempo a gente conseguir consolidar o material, tá ligado? Porque tinha que ter um cara de cabeça também no projeto com as mesmas ideias, na mesma sintonia que a gente. Que a gente sempre, mano, teve... A proposta sempre foi autoral, na real, saca? Só que a gente teve referência de Jimi Hendrix em comum. Aí ele curte a batera pra caramba e tal. Porque o Cauã, ele é compositor, guitarrista também. Ele tem os projetos dele, tem as músicas dele também, fora da Psycho Visos, né? Que é o projeto Paradox que ele faz. E também eu acho interessante ninguém ficar parado, né, cara? Não se limitar também, porque são vários artistas, várias ideias, tá ligado? Então, tipo, cada um tem só a verdade ali, só a expressão. Eu fiz mais essa pergunta porque eu achei bacana quando eu vi você tocando com ele. Porque você e o Steven eram uma coisa meio... Onde um tava, o outro tava. Era cuibunda. Pode crer. Como que você arrumou um novo cupido? Pior que é mesmo, mano. Pior que é mesmo. Boa coisa... Boa parte do que eu saí de batera, o Steven me ensinou lá. A gente tinha um estúdio junto lá. Não, o Steven é monstrão pra caramba. E ele me ensinou umas coisas, assim, de técnica, né, de rudimento e tal. E aí, boa parte do que eu toco, ele é meu professor, né? Legal. Grande Steven, grande Steven. Grande Steven. Vou aproveitar o gancho. Eu sei que ele não tá assistindo aí, mas... Ah, mas vai assistir. Passa pra ele depois. Depois a gente vai. Vou aproveitar o gancho, que vocês falaram que você tava montando banda tocando bastante Hendrix. Então, é uma influência unânime entre os três, né? Com certeza, com certeza. E aí dá pra fazer uma mescla, uma pergunta do Paulo e do Gilson. Gilson. O filho do Gil. Perguntaram como é que é o processo de criação das músicas de vocês, como é que funciona esse processo, e quais são as influências de cada um. O Hendrix já vi que é unânime, mas se tiver mais alguma coisa que quiser complementar, dá pra responder as duas. Legal, legal. Julio, fala um pouco aí. Por favor, né? Já veio de ressaca aqui esse óculos escuro aí. Opa, opa, opa. Então, cada um de nós tem uma influência de Led Zeppelin, Guns N' Rows, C.H.D.C. É, 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 tantas bandas que, é, a gente, é, 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 muitas bandas que a gente decidiu, nessas influência de tanto escutar essas bandas, começar o autoral mesmo, trabalhar os autoral, foi automática assim, naturalmente, é, é, trabalhando na casa do Cauã, os processos autoral também. Mas como é que é o pontapé? O pontapé? O que é que chega com a ideia pra trabalhar? Ou é da jam? A gente senta, conversa, faz umas jam, uns riff de guitarra, já vem umas letras prontas, melodia pronta, às vezes o Mickey tem uma ideia, a gente já passa ali uma ideia de batera, baixa, guitarra, e o negócio sai natural, às vezes sai, tipo, brincando, né, brincadeira, se é uma música boa, a gente tem que ir lá, consertar e fazer da hora, tal, gravar, treinar. A banda spread e faz assim, eles vêm aqui no Lau, enchem a cara, fica tocando, pô, essa música é legal, aí eles tentam repetir, né, e aí acaba virando a música. É, então, acho que a Psecovisto saiu assim, influência de cada um, e o Jimmy foi a chave mestre mesmo, de tanto, mas eu vou passar pro Cauã de banda, é com ele aqui. O Julian, ele tem uma parte de composição de música, assim, ele é, que ele já tinha escrito lá, quando ele começou, a gente começou a trabalhar no autoral, ele chegou e falou, ó, tem essa música aqui que eu já escrevi já faz tanto tempo, e aí ele passava pra gente, nossa, foda, e a gente já pegava, já começava, ele já ia falando pra gente como era a bateria, a guitarra, a gente já saía tocando. Então tem boas, boas composições que são, são do Julian, e o Mickey também traz muita coisa também de casa, assim, que ele compõe lá, a casa dele, a gente quando se junta, nem que seja acústico, a gente pega lá, é, violão em casa, e já era. Só pra complementar, tipo, tem muitas formas de se compor música, né, cara, então, tipo, a gente compõe música que eu já escrevi, já cheguei com a melodia pronta, o Julian também, e também às vezes a gente se reúne em estúdio, ou até mesmo no violão, na praça, e começa a fazer música, tá ligado, junto, porque são as músicas que eu mais gosto, são feitas assim, mas a gente também tem coisas que já tá na gaveta lá, aquela velha história lá, que eu volto a repetir, a gente sempre aproveita alguma coisa, né, traz pra cá, que nem composições do Pegado do Mamute, que eu também tinha bastante influência na banda, né, eu, era tudo coisa que, tipo, já existia, já não, a gente, o Pegado do Mamute já era um processo de composição totalmente diferente do Psycovizos. Aí, tipo, a gente tem uma liberdade um pouco maior nessa questão. Ah, Psycovizos. Bem mais, é, Psycovizos. Aí, o Pegado do Mamute, a maioria das músicas era do Pasquim, lá, do baixista, lembra? O Pasquim, lembro. Então, tinha, acho que, sete músicas dele e duas minhas, mas era isso aí. Como é que funciona esse processo de troca de banda, de integrante, aí ele trouxe música, ele leva a música, como que é isso pras bandas que fazem autoral, aí sai o integrante, e aí, como que funciona isso? Vocês ficam com a música, ele leva, eles levam... Cara, no nosso mundo, assim, que a gente não ganha dinheiro com isso ainda, né, a gente toca qualquer música que a gente quiser, porque a gente tem o direito sobre a música, tá ligado? Independente se é royalty ou se é o direito de tocar porque você criou a porra da música, tá ligado? Então, tipo, independente do... da forma que ela foi criada e quem tava junto, a gente pode tocar à vontade. Acho que, pra mim, é uma honra se eu sair de uma banda e eles continuarem tocando minha música lá na banda, tá ligado? Uma coisa que eu compus. Tem pessoas que não pensam assim, tem pessoas que são arrogantes e querem que não toque mais a música, porque a música é dele, tá ligado? E tem muita gente assim... Já tá explicado o que que saiu. Já tá explicado que o cara vazou. Ó, vou aproveitar a audiência. Vocês têm mais alguma pra mandar? Temos, temos algumas aí. Então, por favor, vou mandar mais um somzinho ali. Vou tomar mais uma breja. Old time. A gente não falou o nome das músicas, né? Só pra recapitular a ordem aí, ó. A primeira foi a intro, a segunda foi a Moridon, a terceira foi Grunjá e a quarta que é a do Julian Vidente. Demorou. E agora é qual? E agora, perdão. E agora é Old Time Blues, que é uma mais levinha, assim, uma brisa de improvisação. Muito bem. Eu vou pegar uma cachaça pra aproveitar. Não, não, a cachaça é cerveja. Ah, que bom. Só, só. Oi? Pode mandar. Pode mandar. Então, vocês vão mandar duas pra beber mais. Daqui a pouco eu volto. Vou mandar duas. Às vezes eles ficam três horas, assim, organizando. A gente ficou com aquele hiato. Então agora eu vou ficar aqui enrolando até eles começarem. Vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Caraca Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Muito boa noite a galera Tá chegando aí de última hora Paulo Bass Wesley Chabo Ricardo Carvalho Patrícia Rodmau Paula Lima Débora Dex Débora 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 Paula Lima Caralho, só uma galerinha Tony Saga Tony Saga Tony Saga Nossa, vocês estão com os convidados? Vocês estão com... Uma plateia ilustre Muito louco, cara Normalmente, qual é a só o Gilson? Valeu Que gosta de causar Que gosta de mandar aqui Chegado na causadinha Legal Ó, o Gilson O Gilson mandou uma... Uma... Uma elogio aqui Eu vou complementar também depois uma coisa Ele falou assim, ó Realmente Caras, essa banda é muito boa Eu usarei a camiseta e faço questão de comprar Então se vocês tem lojinha Por favor, divulga Aproveite o momento! Não, esse... É, ele fez uma outra pergunta aqui Saúde, Ricardo A camiseta da banda, por exemplo É, eu adorei Eu tava olhando aqui Aí, aí, aí Tem uma outra pergunta que depois a gente vai passar Mas tem uma... Tem uma pergunta aqui do Hugo Santos Que eu vou deixar pro grande Eric fazer Manda bala Vai fazer agora e pronto Se liga, Miki Já fizeram alguma música sem usar droga? E qual a mais louca que já fizeram? Essa última pergunta pode ser usando droga Psicodelia na música A gente subentende Que não foi feita na base do suco de maracujá, né? Com certeza, né, cara? Olha, velho Se a gente já fez música sem usar nada É difícil, cara Porque eu me lembre não É por isso que eles enrolaram e não falaram Como é que é o processo de composição Algumas coisas que a gente compõe no quarto Às vezes meio caretão assim Que acaba passando pra frente E vai um dia virar uma música muito louca, talvez Assim, que vai ser... Vai ser feito... É, sobre efeito nenhum Acho que nada, cara Nessa vida A gente tem que ser meio doido mesmo Pra enfrentar essa... Muito bem Tá ligado? Muito bem Falando em doideira Hugo Santos até complementou aqui Só um zera, hein, mano? Se fosse o Velho Oeste O Law seria aquele barzinho abandonado Com vocês tocando Fudida, realmente Eu imaginei o Law A gente imagina isso também A portinha de madeira, assim É isso mesmo Mano, no poker, tá ligado? É O Law? O Law é... Só complementar aí A gente tem bastante... Essa referência de Hendrix Mas a gente tem... Eu, pelo menos, né Eu gosto bastante de banda nacional, né? Nação Zumbi Essas bandas que vieram, né Nos anos 90, forte também A gente tem bastante referência a isso, né? Por isso que a gente compõe em português As letras são em português A gente tem alguma coisa ou outra em inglês Mas a gente tá pretendendo Focar mais em português as letras E a galera que tá chegando Só pra não esquecer Banda Psychovisos Tá aqui se apresentando Arroba Psychovisos Segue a gente lá no Instagram Fala de novo, por favor Te atrapalhei Fala aí Arroba Psychovisos Igual você falou aí mesmo Tá certinho Ótimo Voltando ao assunto de camisetas O Gilson perguntou assim, ó Pergunta para os três Então, por favor Vamos falar, hein Qual banda da cena da Zona Oeste Você usaria a camiseta num show de vocês? Ele faz essa pergunta sempre Faz Todo programa ele faz Bandas Futuras Cuidado, hein Eu usaria da Psychovisos Justo Justo não, Gilson Nossa Eu usaria do AVC também Rock só me fode Porque essa aí é foda, mano Essa aí Essa é foda Eu usava bastante Eu usaria também do AVC O Lau Para amenizar o Lau A resistência das bandas De Osasco De várias regiões E usava também A Demanastia A banda do meu irmão Opa Puta banda, hein A Demanastia é muito louco, cara Eu também usaria a camiseta deles Usaria a camiseta do corpo fechado Com certeza Olha aí Até colocaria um AD Tá faltando uns adesivos ainda Tem espaço ali, ó Tá ligado? Tem umas bandas aí Tem muitas coisas Fazer uma rasgação de cera, né? Ah, carinho Eu acho lindo É a banda É a banda do irmão Do dono do estúdio E do apresentador do programa É Eles não tem nem camiseta ainda Olha lá Ixi Mas é isso Quem que não tem camiseta ainda? Eu usaria bandas que ainda nem tem camiseta, né? Fala teoria zero, né? Ah, então Já é um incentivo É um incentivo Para eles poderem produzir Exato E é isso Tem uma banda que eu gosto também Não, eu não vou ler Não vou ler Mosca Negra Uma banda Paulo, não Tem tempo ainda? Tem tempo? Tem Tem É Eu gostaria de deixar um convite Desde já para vocês Dia 11 de julho Um fest Da pesada aqui É Por favor 11 de julho 11 de julho Tá longe Dá tempo da gente Pra gente se preparar psicologicamente Sim, sim Redevunho Redevunho Rockfest Boa Demorando Por favor Quando você falou desse festival A Foque tá convidada também ou não? A gente vai conversar isso aí Ah, não, não Se não tiver, beleza Não, não Mas vocês vão estar Vocês vão estar Ah, tá O negócio aqui é cíclico, mano Eu esqueço as coisas Foda Ele falou já desse evento aí Alguma banda Algum momento Já É que a gente bebe às vezes um pouquinho demais, né, cara? Um pouquinho demais Domingo, sábado, não bebi Eu vi Eu vi Opa Pergunta se tava doente Os caras já passaram Tirar eu da banda Só porque eu não bebia mais Eu tive que Ah, mas tava estranho aquilo lá, cara Voltar a beber E shows, cara? Como é que estão os shows? Cara, ano passado a gente tava mais focado em terminar, né, o EP E fazer o... Terminar o clipe Que isso dá um trabalho do caralho, né? Todos sabemos, né? Mais perto Dá um trabalho do caralho Fazer clipe Fazer som Gravar Fazer a porra toda, né? A gente é meio que tudo na banda, né, mano? A gente não é só os músicos Tá ligado como que é? E show a gente acabou fazendo vários por acaso No ano passado, assim Fizemos show na Zona Leste Fizemos show no centro Lá na Augusta Em uns lugares aí Aí rolou do nada, assim, né? Foi tipo aleatório A gente não tava programando pra fazer show E esse ano a gente também tá tentando focar nesse lançamento, né? Terminar todas essas burocracias aí que estão pendentes Pra poder começar a voltar a fazer show, né? Você já até convidou a gente pra um fest aí Tamo junto Até julho A gente com certeza vai conseguir a agenda pra isso, tá ligado? Legal Mas estamos... Já com material disponibilizado e tal Aí a gente vai começar mais forte, né? A divulgação um pouco mais forte Focar em outros nichos também A gente tá pretendendo tentar apresentar nossos projetos pra SESC, né, mano? Conseguir um espaço nisso também é importante Vou aproveitar esse gancho Ah, o Alex Se tiver alguém que tem conhecimento dessas áreas, assim Que possa indicar, assim, oportunidades pra gente, cara Entra em contato Porque muitas vezes a gente tem lugar que a gente pode estar indo E não conhece, tá ligado? Sim Então se alguém aí que estiver vendo a live Tiver alguma dica pra dar A gente, meu, isso é sempre bom Quer complementar? Ah, ali ele fala sozinho E tá contra a regra Ah, direito, caramba Tem o Mickey Off também do EP Que a gente gravou aqui no Lau Vai lançar essa semana também Era só isso mesmo Sobre o Mickey Off Ah, tá Vou aproveitar o gancho Aquele na Augusta foi ano passado? Aquele que eu colei lá? Foi, foi, pô Foi lá que a gente conheceu, inclusive, né, cara? Foi Exatamente essa ideia que o Calão acabou de falar Quem tiver um conhecimento sobre esses tipos de eventos Esse tipo de pessoas que estão interessadas em ver bandas autorais Tocando, em convidar, em se juntar, fazer parceria A gente tá sempre aberto aí a propostas A ajudar também a tocar, né, fazer evento As bandas se unem, se ajudam, né? Que nem eu tava falando Eu vou A cena é essa, na real, né? Vou aproveitar o gancho dessa cena maldita aí Maldita cena Toda vez tem, né? Toda vez Sempre tem pergunta da cena Tocamos lá Tocamos, não Vocês tocaram lá na Augusta Né? Um rolê de banda autoral Acho que foi o Diaba Fest, alguma coisa, né? Foi, foi E eu colei pra prestigiar E o lugar deixou muito a desejar Em termos de tratamento com as bandas Estrutura e o caramba 4 Vocês meteram a cara a tapa lá E aqui em Osasca Falou, ah, às vezes tá difícil Tio Mineiro, fechou E agora a maioria dos bares é tudo cover Não sei o que lá mais Os bares abrem muito espaço pra banda cover Porque dá dinheiro Garante o público Beleza, foda-se Mas a banda autoral Você não sente que tem muito Elas são muito renegadas A fazer um rolê Abaixo do padrão Porque é autoral Tipo, ah, deixa os moleques brincar lá E foda-se Sim, eu concordo Com o que você tá falando Eu vim reparando isso Eu acho que Não sei, cara Se é cultural, tá ligado? Eu acho que é meio, tipo Pessoas que tem preguiça, tá ligado? De pesquisar De conhecer coisa nova Tem muita gente saudosista no rock Tem gente nova que é saudosista Que só ouve coisa velha, tá ligado? E assim como também tem gente nova Que só ouve coisas que, tipo Tão no mainstream Vim extremo, tá ligado? No pop No caso do... Solve o fácil Solve o fácil Que tá acessível Que aparece lá de sugestão, tá ligado? No Spotify Nem se dedica a procurar Exatamente Quando você queria conhecer as bandas Pra gente ter essas influências Que a gente tem hoje A gente teve que correr atrás dessas bandas Pra poder comprar disco Ou ouvir Antigamente aqui não tinha internet A gente tinha que ir nas lojas de CD Comprar CD Comprar camiseta E ir na galeria Conhecer pessoas que tinham interesse Também nessas bandas, né? Nessa ideia de ter banda De fazer som próprio, tá ligado? Eu comecei com, mano Com 12 anos Com ter banda, tá ligado? Já tô aí com 28 Já faz muitos anos Já que eu tô nessa caminhada Já tava fazendo as contas? Não, eu fiquei 4 Essa tem 6 Começou quando? No útero? Ah, um mininote Começou no Irvana Em útero Já tá implacável É, a gente mesmo Que a gente tem muita influência De rock'n'roll clássico A gente gosta de tudo Dos anos 70 O destoque Aquelas coisas todas Mas, meu A gente todo dia Tá descobrindo banda nova A gente tem internet aí Todo dia tem banda De todo lado do canto Lá do onde você nem imagina Lá E a gente Tá apreciando esse som também Tem muita banda Que saiu hoje Um álbum dela Se você entrar na internet Tá saindo um álbum agora E é foda, tá ligado? Você não tem que só falar Não, só o ano 70 A gente gosta do ano 70 Mas a gente também procura Sempre uma influência nova Tem bandas muito boas aí Inclusive Fazendo cena Conquistando público E banda que não é Essas coisas tipo De mercado aí Plástico, sabe? É que as bandas de mercado Elas têm A grana Pra divulgar, né? Exato E aí aparece mais Tá lá no Sugeridos do Spotify Tá lá não sei aonde A pessoa vai Mas ainda funciona 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 Cara, pra mim Tá tudo tão perdido Que Assim, eu digo Ele disse uma palavra Muito boa Preguiça É A pessoa tem preguiça De pesquisar Eu escutei de alguém Não vou lembrar de quem Infelizmente Se a pessoa estiver ouvindo Aí se manifeste Que a molecada Não tá nem ouvindo A música completa Pois é Começa a ouvir uma música Dez Deu um minuto Pum Mula Pula Não ouve a música inteira Cara Que seria do Led Zeppelin Hoje Tanto que As bandas que estão Focadas em som autoral A cena independente Seja ela Qual vertente for Do rock Tá ligado? Seja hardcore Seja metalcore Seja o que for As bandas estão optando Por lançar EP Mano Lançar single e EP Tá virando mais Tá ligado? Porque a galera Porque a galera Já não ouve as músicas Nem inteira Tá ligado? Falou um lance De desinteresse Album inteiro Não vira Ela ouve a primeira Segunda Terceira Mudou Se a banda tiver condições De fazer um álbum inteiro Legal Não importa se Você vai ser ouvido Pelo mundo inteiro Ou por dez pessoas Se você quer fazer Que faça um material De qualidade Exato mano Acho que tudo é válido Mas assim Se você quer realmente Algo rentável Pra seu bolso Você usou uma palavra Aqui hoje Duas Preguiçoso Preguiça E usou outra Estratégia Se a banda tem material Pra montar um álbum E lançar o álbum inteiro É falta de estratégia Ela tem que martelar É mais fácil Se ela tem doze músicas Uma por mês É Três EPs É mais interessante Porque ela tá sempre Ali Bandas grandes Estão fazendo isso Os titãs Os titãs Estão fazendo isso Agora Dividindo em EPs Até porque Na internet Nas redes sociais Tipo Youtube por exemplo Você precisa ter Um material contínuo Postado Se você chega Lança seu álbum lá Você gastou maior grana Aí já solta o álbum De uma vez Aí você vai ter que Qual vai ser Seu próximo material Você vai ter que Juntar maior grana Pra lançar Outro álbum de novo Então tipo Você precisa Ter um material Ou semanal Ou mensal Postando Senão o Youtube Nem distribui seus vídeos Fica lá Fica lá parado Congelado É igual fofoca É igual fofoca Você tem o boom Não adianta depois Esperar que aquilo vai Render Três meses Não vai Não Não vai Malemar um mês Malemar 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 na semana É então Hoje é muito rápido De informação É muito rápido É muito rápido Diga Nanda Tem uma pergunta Aqui do Paulo Mas acho que já Engloba meio que A resposta de vocês Agora O que vocês acham Que deve se fazer Ou mudar Ou acrescentar Na cena underground Principalmente Osasco O que vocês Mudariam Para enriquecer O movimento Já que estão surgindo Várias bandas boas E poucas casas Com estrutura É mais ou menos O papo Que a gente tem A casa estrutura Legal Lá oferece Eu vou responder Meio que Tentando Dar a minha opinião Que acho que as pessoas Podem pensar diferente Mas partindo Da nossa parte Que é ser a banda A gente já faz muito Tá ligado Que é fazer sons Que é correr atrás Levar instrumento Pra cima e pra baixo Ensaiar Comprar corda Tá ligado A gente não é patrocinado Por porra nenhuma Ninguém ajuda ninguém A gente edita tudo Que a gente faz Tá ligado Porque a gente não tem condições De pagar um fotógrafo Tá ligado Pagar um editor de vídeo A gente gravou Por celular mesmo A gente Foi desenvolvendo Tá ligado É uma forma De estar na atividade Tá ligado De não estar deixando A peteca cair Porque se você Tipo que nem a gente Tá falando aqui Se lança tudo de uma vez Depois você não tem o que Tipo divulgar Tá ligado E aí você tem que ir lançando Aos poucos postam Tipo uma foto Isso que a gente tá falando É até uma coisa Que a gente aprendeu Com o tempo de caminhada Tá ligado Porque tem muita banda Que tá fazendo material Mas eles nem pensam nisso Às vezes Tá ligado Vai sempre tipo De qualquer jeito Tá ligado Então não tem que falar Lança de uma vez Tem aquela galera Que curte tal Os amigos tal Depois Exato né cara Exato Então acho que Tá em constante Atividade É importante Pra qualquer banda Pra qualquer projeto Que seja Se você for divulgar Na internet No caso E assim Na cidade de Osasco O que tem que mudar Na minha opinião É a mente Dos donos de estabelecimentos Tá ligado De dar mais espaço Pra artista autoral O cara que tem Música autoral Pra tá expondo Só a arte e tal E também pagar O artista que tá tocando Que é o mínimo Tá ligado Uma casa de show Pagada Não vou nem discutir Bar etc Mas aí vem o público também É É uma mudança Que um programa como esse Pode tá fazendo Na mente de quem tá ouvindo E muitas vezes não tá Acostumado a ouvir Banda autoral Se o cara às vezes Que nem Tava vindo hoje Tava vindo hoje falando É que tá dando Tava vindo hoje No carro falando Com os meninos Falando Pô Isso que a gente Tá fazendo aqui agora É tipo um sonho realizado Tá ligado Porque quando eu tinha 15 anos Pegado do Mamute Que a gente era doidão Fazia show lá Não tinha esses bagulho De a gente Pô Fazer um evento autoral Só banda autoral mesmo Realmente Tá ligado Dar uma entrevista Dar uma entrevista Tá fazendo uma transmissão Tá ligado Isso daí pra mim É tipo um sonho realizado Que eu nunca participei Nunca tive oportunidade De fazer Tá ligado E eu até ver o Eric Assim mano Sorrisão no rosto Fico mó feliz Tá ligado De tá participando E tá vendo O que tá acontecendo Entendeu Alguém vai querer Se interessar por isso Tá ligado E a gente tem que Mano Tem que trabalhar duro Tá ligado Pra chegar lá A gente tem que manter Isso em pé Vários anos Uma banda pra dar certo Tem que ter muitos anos De estrada Tem que ter muita união Tem que ser muito camarada As bandas que os caras Realmente é amigo mesmo Desde moleque É isso que é Tipo legal Tá ligado Que dá tesão de continuar Bacana Voltou? Voltou? Pega aqui Peraí Aí Aí voltou 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 Eu falei isso Algumas vezes As bandas acham Que as vezes Você vai fazer um som Tal Vai explodir Tal Vai tocar no Faustão No final do Gugu E vai explodir E não vê a trajetória Que a banda teve Até as grandes Que a gente conhece Teve uma trajetória De caminho das pedras Com certeza Não tem caminho fácil Tem que bater Martelar E aí acho que complementa A resposta de vocês Das casas de show Precisa dar espaço Pra mostrar O som das bandas Que estão criando Concilia Coloca lá o cover Pra galera curtir Joga um autoral também Com certeza Eu acho que complementa Bastante esse lance Da cena É ter pessoas Que nem Pessoas como vocês Que abrem espaço Pra esse tipo de Arte De arte nova Coisa nova Que é mostrar Coisas que estão acontecendo Na sua cidade Tá ligado Na cena local Da cidade Tá ligado Isso é muito importante Isso que dá esperança Pra continuar Fazendo o que a gente Tá fazendo Enquanto tiver pessoas Assim A gente vai continuar O dia que não tiver Mais ninguém A gente vai continuar Também Tá ligado Porque sem a música Mano Não tem sentido A vida Tá ligado Muito boa Muito bom Falou tudo Tem mais música Só falar uma coisa aqui O Gilção Tá falando aqui No dia 11 de julho No caso No Redevão e Fest Pra vocês trazerem Uma XGG Que ele É a camiseta Caramba XGG Demorou Demorou Depois eu vou A gente vai anotar lá O Gilção é bem grande Né Pode crer Gilção Firmeza A gente vai Anotar assim Só pra complementar O lance aqui Eu toco guitarra No calçadão de Osasco Tá ligado Pra ganhar dinheiro Assim E eu Todo dia que eu saio pra rua Eu vejo mais músico Tocando na rua Do que as vezes Eu vejo em casa de show Tá ligado Então eu acho que tipo O que tá rolando muito É o músico E até o público Porque tem muito público Que não vai até o músico Tá ligado Caralho Essa é pra filosofar Então vou mandar o som De vocês aí Devo avisá-los Estudando 10 horas Mas o Lau Diz que não tem banda depois Então dá pra dar uma compensada No nosso atraso Fica tranquilo Sinta a pau Então essa daqui É mais uma autoral Chama Submundo Um pouco mais pesada Que as outras aí Mas é tudo nosso Pra variar Eles falam Que eu vou tocar E aí começa a fazer Uma afinação Em tempo real Só porque eu disse Que tinha até Fazer o que? Não saiu nada Agora sim Pode falar Agora sim Aproveitaram né Ah o Rei Ferreira Chegou Rei Ferreira Grande Rei Ferreira Tem mais alguém aí? Não tem um Ei sai Entra de novo Não Podemos? Então vou mutar hein Não tem um 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 mais groove vizinha né tal uma mais rock and roll uma stoner que seria essa submundo ea outra a da gaita que vocês ouviram agora pouco ainda não está na essa essa ainda não está na rede ela vai subir final do mês agora vai estar disponível aí pra vocês azar seu já está assim final do mês o paulo está empolgadaço aqui tem várias coisas ainda vai ter que o trávio que vem aqui porque ele tá mandando ver ele falou uma aqui ó essa primeira música desse bloco tá mais hard lembrou os primeiros discos do carro bomba na fase transitória do blues para o hard será esse o caminho natural de bandas blues hard calma 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 um abraço para a maravilha que entrou também se não vai embora se não vai embora aí sim bom eu acho que é uma transição como não também né as bandas pode vir do mais pesado para o mais leve também muitas vezes as bandas começam a fazer um som pesadaço né a gente tem eu tenho bastante referência o grunge né e as bandas grunge elas fazem um som bem pesado no começo e agora eles fazem um som quase indie né praticamente muitas vezes se adaptaram a isso né perdiência vem hoje em dia é bem leve até o red hot mesmo é leve hoje em dia se for analisar é a relação e red hot não é uma banda que é um som pesado é um som groove que é bem tipo para frente né assim o instrumental dos caras eu sou suspeito para falar de red hot é que me conhece mas eu acho que não sei se é você não citou red hot na influência hein mas eu não tenho nem o que falar vai de um fruciante é o meu mestre já já tá lá já pra mim tô esperando mais perguntas não mas aqui já acabou já as perguntas acabou nada não tem a qual o paulo caligari franco não sabe nem falar o nome da dex ela não sabe se letra o nome da dex o daniel cavalcante falou que o estúdio do lao é o hangar 110 de osasco até que está perguntando se tem no youtube a música não mas já foi já 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 tá até acho que ouvindo já essa hora eita tem umas ao vivos nossa lá se você pesquisar para sair com o viso no youtube no youtube mesmo doido do nosso lá nos bar por aí da vida ótimo então tem o manifesto do paulo caligari aqui ó só de celular é mas tudo bem tem o manifesto tem a certeza é o manifesto tem a certeza é tem um manifesto aqui do paulo manifesto dizendo tenha certeza que esse tipo de veículo transmissão ao vivo ajuda muito mais do que vocês imaginam eu por exemplo estou virando fã da banda por aqui e às vezes o acesso a material autoral só temos conhecimento por canal como essa rádio por exemplo parabéns pelo trabalho do psycho visos e as muitas vezes casas noturnas não têm essa sacada deveriam se inspirar em em lives como essa obrigado paulo é acho que muitas vezes as casas não têm essa visão muitas quase sempre das vezes né as casas tinham que tá fazendo o mesmo o trabalho que vocês estão fazendo aqui para poder ter repercussão nas bandas né se eles querem dar espaço e visibilidade tem que ter o interesse do do cara em promover isso também né o cara quer que a banda faça além de tocar fazer todo esse corre que a gente acabou de dar tá falando no bloco passado que é também que a banda seja a própria né salvação do bar dele né cara o grande obstáculo é a o lucro né é o público que vai colar ou que não vai colar porque é autoral a gente chegou no consenso aqui não precisa também fazer só autoral e quebrar o seu bar mas não dá para o espaço né não tem problema nenhum a questão que por exemplo os bares que nem aquele bar da augusta que você me conheceu por acaso a breja caríssima velho tá ligado para um público que vai curtir rock o de bebê cerveja mani não vai que ele bateu a vergonha é uma lata long neck 12 15 conto saca o cara viajou mano o cara quer fazer um rolê que rende que eu gosto do público colar tem que ter mais uma cerveja acessível no diabo embaçado eu gosto muito os meninos de aba mas aquele rolê tinha tudo para dar errado tanto que vocês foram de tapa buraco que teve banda que não podia aí aí o spread chamou para a cola lá vai ter um rolê não sei o que 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 pariu o cara o cara montou um rolê antes do bar abrir oficialmente o espaço é bom mas o tratamento foi terrível quero agradecer o pessoal do diabo eu ganhei um cd deles eles me deram cd e com eles aprendi que é bom sempre se você tem banda é bom e sempre com uma bolsinha térmica levar só segura escondido opa tomei várias no rolê buqueado se eles não ajudam nós a gente também não ajuda eles né mano tipo isso tá certo a gente já tá ajudando na verdade né velho porque só da locomoção que a gente faz de estar indo lá dar as caras apresentar o trabalho você sabe que ali cara foi uma ali foi uma sacada sacada não ali foi um uma atitude que os donos de bar costuma ter que hora que o bar abre 10 horas a vou abrir as quatro deixar o pessoal fazer a bagunça aí foda-se se entrar 100 reais tá bom e aí 10 horas vocês para que vai entrar os de verdade é mais ou menos isso a gente tem que fechar lá duas horas depois é um pendrive 10 horas um pendrive boa chegou esse formato digital nesse dia eu fui embora quando tava descendo do as escadarias tinha fila para entrar que era por rolê oficial que ia ser lá balada sei lá o que eu não sabia cara o destrata com as bandas e o pior que as bandas que vai lá né faz uma locomoção uma movimentação para poder fazer um som tava saindo na mão né entre si lá a gente foi embora nessa hora aí tá ligado o cara em vez de estar se ajudando você na mão vai entender nada mas é por isso que a gente tem um amigo depois não gostou nomes mas tipo é engraçado já sei quem são tão amigos foi no mínimo hilário tá ligado quer falar alguma coisa não tem um comentário então diga comentário da dex aqui dizendo que eu gostei da rádio opa peraí que subiu eu gostei da rádio porque ajuda a matar a saudade de os já que eu estou no fim do mundo e só toca acertar nojo nesse lugar não tem cena do rock'n'roll aqui é aqui chapada em goiás viadeiras tá bom não é pior que tem cidade do interior que tem cena rock forte pra caramba mano sabia mais forte que o capital pra caralho mano o capital tá mais fraco que a gente a gente tá viajando na real tá ligado achando que o centro de são paulo não sei que lá tem banda que nem teve uma banda que a não tem um evento autoral também molho negro eu posso citar porque os cara é foda mesmo eu curto tal e os cara veio do pará velho os cara viaja tipo veio do pará com projeto e tipo tá aqui em são paulo ocupando espaço de banda que não tá fazendo o que tem que fazer essa cor muito foda é um exemplo pra ser quem pesquisar lá o som dos caras também vai ver tá ligado olha molho negros não para que para se você quer mandar mais uma entre outras várias aí né perdidas manda mais uma que o justo não para e aí daqui a pouco a gente volta tô com o tempo hoje não tem ensaio mesmo e amanhã feriado aonde aqui em osasco fia é opa olá 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 é nessa só vai emancipação de osasco cara 58 anos que a cidade existe e não é mais bairro só isso só voltemos a programação não 58 eu chutei tá não tem certeza ele continua afinando enquanto ele vai afinando a guitarra vai rodando aqui pode vai essa chama uh fire inglês a única inglês e aí e aí e aí e aí Música 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 Peraí, tô ligando de novo aqui, ó Eu achei que vocês iam tocar duas Música Já ia correndo pegar uma cerveja? Deixa pra daqui a pouco Música Estão afinando, ó lá, ó Acho que vai tocar duas sim Toca duas Por favor Agora que vai com o gai Então vai Música 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 pra vocês tocarem, ou o lugar que vocês... Então, o lugar que vocês tocaram lá é o lugar mais longe que vocês já tocaram. É. É, a gente tocou lá no... Perto do Parque do Centenário, na Zona Leste, lá, que foi um evento só de autoral também, organizado pelo Marcão. Se quem quiser acompanhar ele lá, ele é um puta entusiasta de banda, autoral, artista, assim, desse ramo. Ele coleciona vinil, é um cara de gente boa pra caramba. Ele organiza eventos pra várias bandas. Tem um... Idade da Terra em Transe, que é o evento que eles organizam numa locadora antiga. Não chega a ser uma locadora abandonada, porque eles usam espaço pra fazer esse evento, mas é uma locadora que tá montada ainda, e rola umas bandas loucas lá. É uma locadora. Exato. Caramba, devia a HS? Exatamente. Cacete! Vou lá. A gente tá pra tocar nesse evento aí, vai ser um evento que... Eles conhecem muitos artistas, né, bandas autorais, independente do centro, região, Zona Norte, lá. E esse cara, ele mora em Cotia, mano. E ele se deslocou de Cotia pra lá, tá ligado? Pra ver nós tocando, porque ele organizou o evento, puta... Cara entusiasta, massa pra caralho mesmo, mano. Marcão. Salve pro Marcão aí. Eu sei que eu não sei se ele vai ver, mas... É nóis, Marcão. Vai, depois manda pra ele. Também organizado pelo Eduardo Osmédi, os rachixins também. Mas isso foi onde? Ah, lá! O mesmo evento. O mesmo evento, é. Ah, tá. Pensei que era outro evento. Você, onde foi o manhã? Eu? Paranapiacaba. Fui lá na Paranapiacaba, escondi meu carro todinho. É. Levei todos os músculos, instrumentos, tudo. No calço, ó. Toquei corpo fechado uma vez em Piracicaba. Eu não lembro o nome do bar, queria lembrar, porque assim... Enquanto a gente tava no palco, foi cerveja à vontade. Era só pedir, a gente desceu do palco, o cara veio com uma pizza. Pra gente, assim, coisa que a gente não vê. Responsável. Pô, não ganhamos nada, não voltamos com uma grana, mas... Nossa. Você se sente valorizado. Uma pizza, você se sente valorizado. Cerveja à vontade, a Nanda não me deixa mentir. Teve na Estação da Luz. Na Estação da Luz? Ela voltou com o carro. Pela primeira vez, eu deixei alguém dirigir meu carro. Foi? Foi em... Foi. Em Terlagos. Não, né? Foi em Terlagos, não. Foi na Estação. Que o Moraes tocou, depois o Edinho tocou. Não. Que tinha a Heineken Arrodo. Não, foi em Terlagos. Que é em Terlagos? Eu não conhecia vocês quando o Moraes tocava. Ah, foi? Eu vou provar depois. Isso não é importante, isso não é relevante. Vocês estavam bêbados. Vocês estavam bêbados. Não é qualquer outro entrevistado aonde. Caramba, show, hein, mano? Ó, o pessoal tá curtindo aqui, ó. Não vai embora. Já são... 13, 16, 20, volta, 14. O pessoal não vai embora. Não vai embora. Tá curtindo pra caramba aqui, ó. Hugo Santos falou alguma coisa aqui, ó. Programas e lugares assim são um refúgio pra gente. Ainda bem que o Lau é abençoado pelo Satanás. Aí, rei o tio Lu. O Satanás expulsou o Lau de casa, né? Tipo isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Abraço, Jorge. Grande Jorge. O Calegaro não para, tá vendo? O Calegaro não para. Que bom que vocês estão na atividade. Eu fico grato demais mesmo pelo convite do Patotas Rock, mano. Essa movimentação que vocês estão fazendo na rede, assim, online, ao vivo, é 100%, tá ligado? Eu acho que qualquer banda precisa, tipo, de uma estrutura, de uma força assim, tá ligado? E brigadão aí pelo convite em nome da Psycoviz e tamo junto, mano. Valeu. O que precisar é só chamar. Valeu mesmo. Mantido. Quero aproveitar só que a gente falou do Lau aqui, ó. Eu vou falar que, tipo, o Lau tem esse jeitão, assim, dele, assim, que é as lendas, né, do Lau. Mas, mano, quando ele é super profissional, quando a gente veio trabalhar com ele, ele entendeu tudo que a gente quis, queria do nosso som, o peso que a gente queria, o Lau sacava tudo e a gente conseguia conversar com ele e produzimos tudo da hora. Lá é um cara firmeza, quem quiser gravar seu som, vem aí na Conspiração Records. Olha aí. Opa! Você veio lá, você se assusta, né? Você tem vontade de virar as costas e ir embora. Aí, depois que você conhece o cara, vê que é um puta cara firmeza. E além de ser um puta cara firmeza, é um puta profissional. Com certeza. Ele deu várias dicas da hora pra gente nas mixagens e tal. O Lau pegou, a gente gravou em uma das músicas, tinha um solo de bateria, assim, né? Aí era um... No final, né? Aí ele falou, mano, corta esse solo aí. Aí eu falei, demorou, mano. Aí a gente tirou fora o solo de bateria, porque o Lau falou, tá ligado? E a gente mesmo gostou mais sem o solo do que com o solo. É, ele tem um pouquinho de conhecimento. É aquela coisa de quando você pede pra alguém ler o seu trabalho, né? Vê o que você acha aí. Pode querer. Aí a pessoa vai e tira um monte de coisa. Pô, vai cheio do caralho! Não, ficou ruim. Sempre tem. Alguém de fora. O Lau faz isso com a gente. Ele fez isso também. Na Marcada pela Guardia tinha 25 minutos. Vai, Eric. Ele tá doido pra perguntar o negócio, vai. Tá com o microfone na mão? Tá sem rolando. Quando eu gravei no Lau, ele não foi tão legal. Ele me deu dois litros de cachaça, me deixou bêbado. Isso não é legal, não? Tô curto na R. Caraca. Bom, caralho. Tá no lucro. Profissional, profissional. Profissional pra caralho. Operário do rock, fudido. Olha lá, o Paulo tá zoando do rolê da luz lá. Quer luz? Que o... Bebedeira foi tão foda que eu nem lembro. Fato. Fato. Tia Heineken Free. Heineken Free. Só dá, 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 dá. Os comentários do Paulo não aparecem aqui pra mim que a gente tá roqueado em brigas de política, não. Tá censurado. Eu queria te mandar um beijo, Paulo. Deixa a política pra lá, seja o seu direitão aí, beleza? Abraço, Paulão, no seu coração. Muito bem. Ai, que bonita. Que coisa linda. Rock Union. E a banda esperando. Tem mais música pra mandar? Quiser? Não, se não tiver, beleza. Mas se tiver... Tem, por favor. Te manda uma finaleira aí, pode ser? Claro. Opa, pode ser. Vamos embora. Gil, minha esposa, companheira, acompanhante de banda em todos os shows. Tá tirando umas fotos aí. Obrigado. Valeu, amor. Te amo. De graça, coitada. É, de graça. De graça, coitada. Por enquanto, de graça, né? Eu entendo disso, viu? Pode ser. Não falei nada. Já mandou. Não falei nada. Não falei nada. Pode mandar... É, pode ser. Olha, eles estão discutindo lá. Estão lá discutindo lá. A reunião agora na banda. Vou mandar duas finais aí, só pra lembrar, a última música que a gente tocou se chama Força. Não tá gravada ainda, não tem projeções disso acontecer muito em breve, mas, como sabe, a gente batalhando um dia chega lá. No que vem tá mais um EP aí pra vocês aí. Mas agora está registrada. Está registrada, é isso aí. E bem. A gente vai tocar uma instrumental e finalizar mais com um cover aí do Hendrix pra... Pau no gato. Já era. Não, coitado. Pau na máquina. Vou mutar, hein? Pode? Que eu fecho o canal aqui e isso que eu discuti na Fina Guitára. É. Aquela festa. Ó, vou mutar. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Muito bom Muito bem, hein? Dessa vez não fomos enganados? Não fomos Quando a Psycho Visos, os improvisos psicodélicos Psicodélicos, muito psicóticos também, né? Psicóticos Psycho Muito boa a banda, já conhecia Sempre um prazer ouvir novamente ao vivo, então melhor ainda Parabéns aos envolvidos Obrigado, gente, obrigado, Eric Obrigado, Ricardo, obrigado, eu não sei o nome Nanda Nanda, Nanda Greco, verdade É isso aí Obrigadão, gente, pelo espaço, pelo convite Em nome da Psycho Visos, acho que Não preciso nem falar nada, já agradeci Mas vocês fazem um papel muito importante na cena E fundamental Mantenham-se forte aí E parabéns também pelo trampo de vocês Que tá muito louco, velho Valeu Eu curto pra caralho ter feito isso aqui Se os deuses do rock assim quiserem Tamo com a agenda até o fim do ano já Parabenizar aí o Lau Fornecer o espaço pras bandas Agradecer o Ricardo, a Nanda, o Eric Satisfação total aí Tamo junto E parabenizar a galera aí Que ficou junto com nós até o final Opa, até o final, hein Obrigado a todo mundo aí pela oportunidade Abre o espaço Ter curtido o som Quem curtiu aí ficou até o final Assistiu a live, comentou Obrigado pelos comentários, as perguntas Valeu por tudo aí Só pra reforçar Onde é chato o Cycle Visos Quem tá assistindo agora Chegou agora no final O Cycle Visos tá no YouTube No Instagram No Facebook Spotify É só digitar lá Se não tiver preguiça Você acha, mano Tá ligado A gente tá aí nas redes principais Tá ligado Vamos se movimentar A galera que curte aí A galera que assistiu a gente até o final Segue a gente lá Pode mandar pergunta pra gente lá também A gente interage A gente não vai ignorar nada, não E a gente é igual vocês, mano Todo mundo é Ninguém é melhor que ninguém, não Tô bem O Eric quer falar alguma coisa? Parabenizar meus amigos aí Tá do caralho o tempo É nóis Tamo junto, Eric Que louco mesmo Boa sorte aí no lançamento do EP aí Valeu, mano A gente vai precisar mesmo Valeu Eu vou agradecer o Leandro Barbosa Que chegou no final da Da brincadeira Mas é só voltar o vídeo depois lá Assiste do começo que ficou show, hein O negócio hoje foi Foi da pesada Filé Muito bom Obrigadão Nandinha, agradecimentos finais Temos que ir embora, né? Agradecimentos finais Obrigada, pessoas Até Terça-feira que vem é carnaval Carna rock Carna o que for aí Que você queira comemorar E não teremos nosso programa Porque a gente quer comemorar Eu vou pular carnaval Vou estar cheio de glitter Não duvido Carnaval estaria aqui no Lau Então Então tá bom Tá ótimo Pra mim tá ótimo Muito obrigado a galera que tá aqui Até o final Paulo Calegar e o Gilson aí Que interagiram Obrigadão De maneira Camisa do Gilson, hein XGG 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 Isso E fica o convite pra banda do Gil também Ah é Uma companhia S.A. Por favor, hein Uma companhia S.A. Exatamente Venha Valeu, pessoas Até Por hoje é só Semana que vem não tem Semana que vem vem Acho que é online Temos que testar Isso, é verdade Temos aí uma novidadezinha aí Vem aí Ainda se é pro Psycho Visios Muito obrigado Até mais Valeu Vai ter mais eventos E a gente chama vocês Valeu mesmo Vou encerrar primeiro na rádio Porque na rádio Foda-se Aí cortei aqui Vou cortar lá Pera aí Pera aí No Facebook Não cortei ainda Tô deixando vocês Dar os tchaus Vai lá, vai lá Agora sim Tchau Beijo na bunda Todo mundo Vai, vai Encerra Pera aí Pera aí Tchau Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Obrigado.